E aí, Terráqueos, tudo bem com vocês? Estou aqui pela primeira vez fazendo essa viagem aqui no jogo original, sem mod nenhum, aqui é meu perfil oficial aqui no Euro Truck Simulator 2, não uso nenhum mod nesse perfil aqui, é o meu perfil que eu venho abrindo o mapa e fazendo algumas viagens quando eu tenho tempo. Mas o que eu vim trazer aqui nesse vídeo para vocês é como está aí no título do vídeo, qual que é o conceito básico do Euro Truck Simulator 2? E por que faz tanto sucesso até hoje? Porque nenhuma outra empresa conseguiu trazer tanta qualidade e tanto estilo de simulação para um jogo de caminhão como a SS, que é uma empresa lá da Europa, trouxe esse conceito que bate muito bem com o Brasil, que o Brasil tem a maior malha rodoviária do mundo. Assim, por que que se encaixa tudo tão bem e nenhuma outra empresa chegou a bater a SS até hoje? Qual o milagre que eles fazem? Não tem milagre. O Euro Truck Simulator 2 tem um conceito básico, simples, de administração de empresa, de você ter aquele compromisso de estar fazendo uma entrega, estar cumprindo horários, estar regrado aí com o seu caminhão, com a sua carga, com o seu tempo de viagem, com o seu combustível. É todo um conceito de simulação, que é tipo assim, a simulação, entre aspas, não é só ter uma física perfeita, porque nenhum jogo conseguiu fazer hoje uma física perfeita, seja jogo de carro, automóvel ou de caminhão. Nenhum jogo conseguiu fazer uma física perfeita, não existe. Então assim, eles trouxeram aí para o Euro Truck Simulator 2 um conceito diferenciado de simulação, que muita gente acaba atropelando isso aí. Será que simular é sair do caminhão, comer 200 salgadinhos, tomar café, tipo assim, comer um monte de coisa lá do mercadinho para você ter energia para estar dirigindo um caminhão? Ou faz frio, coloca casaco, ao mesmo tempo que 10 minutos depois já está quente, tem que tirar o casaco de novo? Sim, estou me referindo ao Alaskan Truck Simulator, que é o que acabou de chegar aí, e assim, tem tanta gente exaltando aí como se fosse o ápice da simulação, e eu não vejo simulação nenhuma, sinceramente, é a minha opinião. Assim, o Euro Truck Simulator 2 traz tanto de simulação, assim, que as pessoas acabam se perdendo nisso, não é simplesmente pegar o seu caminhão e sair correndo, fazendo entrega, não é nada disso. O jogo tem muita coisa a mais para entregar. Essa DLC aqui, por exemplo, veio com 44 cidades, 14 cidades que são escondidas aí, exploradas no mapa, que você pode descobrir, mas ela não tem garagem, não tem logística, não tem nada, são cidades incríveis em detalhamento, que estão aí escondidas aí no mapa, para você ter mais essa interação de descoberta dentro do jogo. E tem aí também, logicamente, toda a região dos Balcãs aí, que eles completaram com excelência na edição, que as paisagens são incríveis, não aquelas montanhas de papel lá no fundo. Realmente um trabalho incrível nessa DLC aqui, coisa que eu nunca tinha visto desde quando eu conheci o Euro Truck Simulator 2, em 2015, nunca vi uma edição como essa aqui, como eles fizeram, capricho. Fora essa versão aqui, 1.49, que está sensacional esse clima aqui. As pessoas batem muito no excesso por, ah, demora demais para fazer as coisas, ah, demora demais para entregar alguma coisa. Mas, cara, quando entrega, é com excelência. Eu não sei se é um planejamento deles, se é algum estilo que eles têm lá na bagagem de vamos esperar, vamos dar um tempo, o pessoal jogando, curtinho, de repente a gente vem com mais essa novidade. E eu acho, sinceramente, ainda é bacana, porque o que adianta trazer tudo de uma vez? Olha um jogo de simulador, que você tem que sair da sua casa, tem que ir lá conversar com tal pessoa, tem que tomar cafezinho, tem que parar para comprar as coisas, tem que parar para abastecer, tem que parar para caçar, tem que parar para dormir. Cara, ninguém tem paciência para isso. Tipo assim, eu acho que o Euro Truck Simulator 2 ficaria um pouquinho mais completinho, por exemplo, se você saísse do caminhão, mas, tipo, ficasse em volta do seu caminhão. Dá uma checadinha ali nos pneus, você mesmo levanta ali o pezinho do reboque, depois de engatado, você mesmo vai lá e engata as mangueirinhas. Esse tipo de coisinha de detalhezinha, acho que completaria um pouco mais o Euro Truck Simulator 2, mas eu acredito que em um determinado tempo ninguém tem mais paciência de fazer isso. O cara vai sair apertando um enter em tudo e vai pegar a estrada. Na primeira vez que você joga, aí tudo bem, nossa, que legal, vamos lá dar chutinho, bater o martelinho no pneu para ver se está tudo bem, vamos lá subir a alavanca do pezinho do reboque, uns 5 minutos para subir a G-Train, vamos lá engatar as mangueiras. Cara, ninguém tem paciência para ficar fazendo isso. Ninguém. Todo mundo vai sair apertando um enter, saindo correndo e vamos embora. É fato isso. E eu acredito que a ECS pensa muito bem nesse tipo de situação e a ECS quer trazer aí para a gente um jogo de simulação bacana que você vai simular realmente sendo um caminhoneiro, mas sem essa demora toda de ficar olhando todos esses detalhezinhos que ninguém vai ficar olhando. Nas primeiras vezes todo mundo vai ficar olhando, mas depois ninguém vai fazer mais isso. Entendeu? Porque acaba ficando chato e monótono no jogo. Então assim, a ECS, cara, ela vem desde 2002, 2005, fazendo seus primeiros títulos que deu a base para o Realtrack Simulator 2, que veio aí finalmente em 19 de outubro de 2012, com a sequência aí, né, que foi do Realtrack Simulator 1, né, que foi em 2008, se eu não me engano, que saiu. E, cara, tipo assim, a expansão e o tamanho que está o jogo hoje, o que ele entrega hoje, se for comparar aí todos esses anos e juntando tudo o que acontece nesses anos, né, crises ou, sei lá, atritos com funcionários que devem ter, né, uma empresa não é 100% perfeita o tempo todo, crises financeiras, agora, né, que tivemos aí recentemente, guerra que não termina nunca lá na Rússia, tivemos uma pandemia que durou um pouco mais de dois anos aí, que abalou o planeta inteiro, então, somando tudo isso, eu acredito, sinceramente, que a ECS trouxe muito aí para o simulador dela, o Eurotrack Simulator 2, vamos falar que somente temos aí também o American Truck, mas vamos falar só do Eurotrack. Cara, tipo, eu realmente acho incrível, não é porque eu trabalho com o jogo, que vão falar aí que eu estou enchendo, como que fala, puxando saco, esse tipo de coisa, não, eu estou sendo realista, e tanto que nenhuma empresa de caminhão que apareceram aí nos últimos anos já morreram, ninguém ouve mais falar desses jogos, e tem outra surgindo aí, assim, não estou discriminando ninguém, pode aparecer e fazer o seu melhor, mas tem que fazer muito melhor para conseguir parar aqui, ou passar por cima, ou pelo menos ficar empatado com o Eurotrack Simulator 2, que eu acho bem difícil, mas assim, as pessoas falam, ah, eu quero novidade, eu quero novidade, cara, cada atualização é uma novidade diferente, o que mais novidade você quer? Eu não consigo entender essas pessoas, mas assim, eu acredito que a SES vem trazendo aí as suas atualizações, o seu cronograma, os seus projetos dentro do Eurotrack Simulator 2, conforme eles acham que devem ser feitos aí, para agradar muito bem aí, a todos os gostos, para quem gosta aí de simular um jogo de caminhão muito bem feito, assim, tivemos aí novas atualizações, para o seu PC, logicamente, você tem que ter um PCzinho legal, de qualidade, para rodar o jogo, o jogo vem aumentando, vem trazendo bastante detalhe, bastante qualidade, nos detalhes, então, você tem que ter realmente um computadorzinho muito bacana, para jogar esse jogo aqui, com uma resolução linda, ainda mais com o gráfico que eles trouxeram aqui, nessa versão 1.49, que na minha opinião, não vai precisar de nenhum outro modo de clima mais, até os climas aqui do Rotas Brasil, eu já dispensei, as imagens de céu, que nós tínhamos à noite, e dispensei todas, vamos ficar tudo com a base oficial do jogo, que está incrível, eles fizeram aí o trabalho de clima, de noite, ficou muito show de bola, eles pegam as ideias, dos criadores de mod, e tipo, é por isso, e isso é uma outra marca, do Eurotrunk Simulator 2, nenhuma outra empresa, trouxe tanta, tanto, como que posso dizer, nenhuma outra empresa, trouxe tanta interação, assim, de pessoas que podem criar mod, em todo o seu jogo, desde caminhões, até mesmo a base do mapa, criar mapas, e outros tipos de caminhões, como o Rotas Brasil vem fazendo, criamos uma outra base, de mapa brasileiro, para esse jogo europeu, e caminhões aí, mais brasileiros, caminhões velhos, os caminhões que eu gosto, e trouxemos aí, para dentro do jogo, cara, isso é incrível, é muito show de bola isso, e não só isso, eles vêm trazendo, se vocês verem, a linha do tempo, elas deveriam pôr isso no site, eu acho muito importante, a SS deveria colocar no site dela, uma linha do tempo, para as pessoas, parar de reclamar um pouco, os caras vêm evoluindo, a cada ano, tudo que eles vêm trazendo, esse jogo, é imenso, se você for parar, para pensar no jogo, do ponto inicial, até o que ele está hoje, o que é o conceito, do Euro Truck Simulator 2, cara, e são coisas, se você prestar atenção, você pode levar, para a sua vida, que é, administração de tempo, que é uma das coisas, mais importantes hoje, principalmente, com celular, rede social, que se você bobear, você perde muito tempo ali, você está no seu trabalho, por exemplo, vou dar uma olhadinha, que no Instagram, quando você vê, passou 20 minutos, 40 minutos, você nem viu esse tempo passar, ou seja, perca de produção no seu trabalho, então assim, é a parte de interação, e de administração do jogo, que é show de bola, você é um administrador de empresa, dentro do jogo, você tem uma garagem, você é um empresário, dentro do jogo, você pode criar aí, a sua empresa, em qualquer um dos países, que tem aí, dentro do jogo, falando somente, do jogo original aqui, e, já iniciar, a sua campanha aí, com as cargas rápidas, com o caminhão favorito aí, que você escolheu, esses trabalhos rápidos aí, são entregas feitas, pelos caminhões fornecidos, pela empresa, o que é conhecido como, kick job ali dentro do jogo, né, assim, quando você começa, você inicia a condição, de um caminhoneiro, transportador, um trabalhador contratado, por empresas aí, dentro do jogo, com o seu caminhão fornecido, e todas as despesas, combustível, travessias de balsas, pedagens, reparo do caminhão, que nesse caso agora, trouxe essa, essa coisa bem bacana, que é do caminhão usado, você começar com o caminhão usado, gastar menos dinheiro, no seu caixa, e, tipo assim, casos de acidentes, com caminhões, eventuais colisões, multas, e tudo isso coberto pelas empresas, até você comprar a sua própria empresa, ter caixa ali dentro do seu, da sua administração, da sua empresa, do seu banco, você ter caixa suficiente ali, não, eu estou falando de simulação de verdade, não estão ficando roubando aí, colocando um bilhão de dólares ali na sua conta, XP infinito, isso aí não é simular, isso aí é só você comprar todos os caminhões de jogo, e sair se divertindo aí de outra forma, eu estou falando aqui de simular de verdade, você ser um caminhoneiro, um empreendedor dentro do jogo, e que acrescenta muito na sua vida, vai por mim, se você jogar sério esse jogo, você vai ver o quão legal que é, jogar sério esse jogo, o tio Restanho fez ali, há alguns anos, inclusive ele tem até hoje, que é um modo lá de, ele chamou de EA, o extremo, cara, que é muito show de bola, as configurações são colocadas no jogo, para deixar o jogo um pouquinho mais difícil, você ter aí uma simulação de verdade, e é muito show de bola você jogar dessa maneira, interagindo como um verdadeiro empresário, você vai sentar na frente do seu computador, ali você vai virar um empresário, um dono de negócios, vamos ver como que está, sabe, abre ali o painel do caixa da sua empresa, após que você está ouvindo esse vídeo aqui agora, nunca fez isso, abre ali o painel da sua empresa, a evolução da sua empresa, como que está, logicamente sem roubar, estou falando jogando sério, sem roubar, abre ali o caixa, vê como que está, como que você está no banco, está vermelho, está empatando, o que tem que fazer, contratar mais funcionário, comprar um caminhão mais novo, que aguente mais o tranco, que consiga levar cargas mais longas, para ganhar mais din-din, cara, é toda uma administração, muito show de bola, que você tem para fazer nesse jogo, então assim, não é um jogo pequeno não, é um jogo muito grande, se você for jogar simulando de verdade, esse é o conceito base, do Eurotrack Simulator 2, esse tipo de simulação, não estou falando de simulação, ah, o caminhão não é simulado, a física não é idêntica, não existe isso, nenhum jogo vai conseguir fazer isso, caminhão de verdade, é caminhão de verdade, quem aí já dirigiu o caminhão de verdade? Eu já, então assim, é completamente diferente, porque você não está dentro de um caminhão, você nunca vai sentir uma física igual a de um caminhão, então para com essa bobagem de ficar, ah, o Eurotrack não é simulado, porque não tem física, não tem como, você não está lá dentro para sentir, nem com aqueles bancos lá de cockpit extremo, lá que se balança tudo, fica igual, nem com aquilo ali, simula mais, mas nunca vai ser real, não adianta, nenhum jogo, nenhum jogo, vai conseguir trazer simulação, entendeu? O simulador que a CS tem no nome dela, é isso, você simular um empresário dentro do jogo, entendeu? E assim, tipo assim, depois que você passou, subiu, você cria a sua própria campanha ali de cargas, à medida que você vai crescendo e ganhando dinheiro dentro do jogo, você pode pegar alguns empréstimos ali, e isso é uma coisa muito bacana também de você avaliar aí na sua vida, como está a sua vida com empréstimos bancários. Você está dando conta? Seu cartão de crédito aí está no vermelho, você está conseguindo pagar direitinho? Isso aí tem muito a ver com a administração da sua vida, do planejamento, entendeu? É a mesma coisa dentro do jogo, você vai entrar ali no banco, olha, vou pegar um caminhão, vou pegar um empréstimo ali para comprar um caminhão, mas como que está a minha empresa dentro do jogo? Está legal? Está rendendo bem? Porque as parcelas são diárias ali que vai caindo, né? Então assim, é toda uma logística muito show de bola, que se você compreender direitinho, cara, é muito legal, para você aplicar também na sua vida. Isso que é o interessante da simulação dentro do Eurotrunk. Não é tira casaco, põe casaco, toma cafezinho para sair viajando. É muito além disso. Então assim, a qualquer momento, você pode tomar a decisão de se tornar aí um caminhoneiro autônimo dentro do jogo, comprando o seu próprio caminhão. Aí você vai ter a ideia do que é simular legal, porque você vai ter que definir muito bem suas viagens e o tempo delas, que isso aí conta muito. Ainda mais agora, de novo falando aí com essa parte de caminhões usadas, que vai ter um desgaste muito maior no seu caminhão. Então é bem legal isso para você, administrar bem o seu jogo aí, a sua logística aí dentro do jogo, entendeu? Assim, logicamente com o caminhão próprio e com o reboque próprio, você ganha muito mais dinheiro simulando. Então assim, aí você vai ter acesso aí aos transportes mais lucrativos, que pode ser gasto na atualização ou compra de novos caminhões usados ou caminhões novos. Enfim, você vai compor aí sua frota e colocar mais gente para trabalhar à medida que sua empresa vai crescendo, sem dívida. Não adianta nada chegar lá, viu o ponto que se endividou demais, fecha o perfil e cria um novo. Não, assim não vale. Tem que jogar legal. Você vê que já se endividou, vai trabalhando, vai fazendo mais viagens, se for o caso, volta e pega viagens do kick-off lá, que você pega viagens rápidas com caminhões de empresas, volta a trabalhar, compara as empresas, para você ir juntando mais dinheiro aí no seu caixa, tá bom? Enfim, é um lance bem bacana, o jogo Eurotrunk Simulator 2 é um jogo excelente para você jogar na simulação, não somente olhando aí toda essa parte de edição, que está incrível, essas cidades como estão agora, trazendo a formulação dessas cidades, que está incrível aqui, essa parte de edição. Gente aqui do Rotas Brasil, estamos aprendendo muito aqui com essas novas edições do jogo e vamos sim implementá-las aqui no Rotas Brasil, que a gente está aqui para aprender. Então tudo que a CS traz aqui é novidade, coisa boa para a gente estar implantando dentro do Rotas Brasil. Porque o que eles trouxeram na parte de edição de cidades aqui, na parte assim, não só no visual do que vocês veem, mas nós aqui do lado de cá como editores, o que a gente enxerga aqui de edição, sinceramente é coisa de outro mundo, a forma que os caras fizeram. É incrível. E quem aprender, sai na frente aí e vai trazer mais qualidade aí para o seu mapa. E é o que estamos fazendo com o Rotas Brasil, já implantando aqui nessa nova atualização que vai vir aí. Enfim, assim, voltando a falar do Eurotaxi Noitor 2, essa parte aí de estar aí à frente da empresa, fazendo contratação de caminhoneiros, novatos e experientes, o jogo ainda traz concessionárias, o jogo tem licenciado praticamente todas as marcas de caminhão. Que jogo que traz isso? Qual o outro jogo de caminhão que traz isso? Os caras têm licenciado todas as marcas de caminhões possíveis que existem para você poder simular muito mais real. Tem a parte de habilidade de pontuação que você pode estar ali gerindo. E fora, assim, a parte do mapa no geral, os países que eles abrangem, que a área principal a qual a série do Eurotaxi Simulator 2 surgiu, corresponde ao coração econômico do continente da Europa, destacando-se as áreas industriais, ali de Lorena, na França, vale do Rio Reno, vale do Rio Ruhr, na Alemanha, além de Benelux, e, cara, só tem cenários importantes do território da Europa. a Europa Central pode ser citado aí, assim, de todo o Reino Unido. É muito show de bola. E também os países ali multi-industrializados, como a Suíça, a Áustria, e algumas das principais cidades que eles trouxeram aí nas DLCs, né? Alemanha, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Luxemburgo, França, Itália, Holanda, Polônia, Suíça, Inglaterra, Escócia, e tem mais, País de Gadas, também, cara, é muita coisa. E eles vieram também ainda, assim, fazendo todo esse conjunto, que eu achei que foi muito show de bola, eles fazem ali o coração da Europa e vem trazendo aí as DLCs. A primeira que surgiu foi em 2013, se eu não me engano, foi Guangist, trazendo ali a Polônia, a Eslováquia, a República Tcheca e Hungria, toda aquela parte montanhosa, tudo bem, as edições na época não se comparam com hoje, mas os caras já tinham essa consciência, então, de estar sempre melhorando, sempre expandindo, isso que é o bacana. Depois veio a Escandinávia, Vive la França, Itália, assim, e a mais legal que eu achei foi a Baltic Sea, a primeira que veio, a Beyond de Baltic Sea, que aí sim, começou a trazer uma estrutura bem bacana de novidade nas edições do jogo. E aí veio as outras, Ibéria também, e agora aí o Mar Negro e a West Balkans. Caramba! Então é sensacional esse jogo, tem muita coisa, fora ainda as DLCs de pack cargo, que é aquela Power, que é aquela Heavy cargo, que é a transporte especial que trouxemos aqui no Otros Brasil, tem acessório de cabines, fora os packs de trailers, os packs de pinturas, de eventos, Halloween, Natal, Christmas, e a infinidade de pinturas, caramba, ou seja, o jogo é imenso, para você explorar ele, simulando de verdade, é incrível, tem muita coisa para você ir adquirindo, obviamente estou falando aqui tipo assim, para você que quer jogar sério, de verdade, não um bando de pirateiro piratiando um monte de coisa, cara, é ridículo isso, compra o jogo do Transformator 2, compre também as DLCs, é tudo baratinho, quem está falando que é caro aí, assim, não é que é caro, é você que não tem dinheiro, eu sempre falo isso, nada é caro, tudo tem seu preço, então se você quer realmente simular legal, compra tudo, compra tudo que você vai ter o melhor jogo simulador, não estou fazendo propaganda para o CS assim, porque eles estão me pagando, não, eles nem me conhecem, acredito que nem me conheçam, eu estou falando do que eu sei, do que eu aprendi a gostar no jogo até hoje, desde quando eu conheci, eu conheci o jogo Euro Truck Simulator 2 no final de 2015, depois que eu tive um problema sério de saúde e tudo mais, parei com a minha agência e estava decidindo o que fazer da minha vida, foi aí que eu comecei a jogar o Euro Truck Simulator 2, meados aí de junho, julho de 2015 e vim conhecendo o jogo e essas possibilidades de criação de mod para o jogo, então cara, eu falo, compre o jogo, compre as DLCs, até mesmo as DLCs de pintura de 2, 4 reais que tem ali, compra também, incentiva a empresa a estar trazendo muito mais de simulação aqui para o Euro Truck Simulator 2, tem aí DLCs de bandeiras também, tem os eventos que eles trazem lá no World of Truck, cara, o jogo é imenso, se você for parar para colocar na ponta do lápis tudo isso, tudo que o jogo oferece, é muita coisa para você jogar e se divertir, tem muita coisa para fazer, então assim, fora os prêmios que a própria empresa já ganhou aí, inclusive do jogo do ano, se eu acho foi em 2012, que é aquela coisa do jogo relax, e você, e tem isso também, você está, teve um dia cheio, teve um dia conturbado no seu trabalho, na sua vida, aí você senta e relaxa no Euro Truck Simulator 2, principalmente se você tiver um cantinho bacana, tiver aí, volante, não precisa ter muito não, um monitorzinho legal, um computador bacana que consiga rodar o jogo, da forma que você precisa jogar para se divertir, e um volantinho aí, cara, é a melhor coisa para relaxar, às vezes quando eu estou aqui muito conturbado, aqui na parte de edição, outras coisas que tem para resolver, às vezes eu tiro, assim, uma horinha, uma horinha e meia, mais ou menos aqui, para relaxar e dirigir devagarinho, olhando aqui as edições, principalmente, dessas novas regiões que trouxeram e a nova DLC, aí vai, tipo assim, vai melhorando, você vai ficando mais em paz, e vai tendo mais criatividade, estou falando no meu caso, e vai tendo mais criatividade, assim, já fecho, vamos voltar ao trabalho que agora estou bem de novo, entendeu? Então, o jogo traz isso também. Então, assim, esse lance de ficar falando aí mal do jogo só porque sai o outro, eu acho que a primeira coisa, você tem que estar sempre grato com tudo na sua vida, não é só porque saiu um jogo novo que você vai esculachar um jogo que você jogou há tanto tempo. tudo bem, a gente está falando de jogo, você vai falar, ih, vai, não tem nada a ver, isso é jogo, jogou, acabou. Eu não penso assim, eu penso que tudo que agrega na sua vida, que pode trazer um bem, uma melhor aí para você, se relaxar melhor, se divertir, eu acho que é válido na sua vida. Então, não é porque saiu um outro título que você vai ficar esnobando o que você já jogou há muito tempo e que te ajudou queira ou não, né? seja no seu canal ou seja na sua própria vida e você ficar um pouquinho mais feliz algumas horinhas aí se divertindo com o jogo. Entendeu? Então, eu acho legal isso, tipo, você ter aí um momento de se divertir com o título que você curtir aí, mas sem ficar esnobando o que já te divertiu, por exemplo. Entendeu? Então, é basicamente isso aí o que eu queria falar nesse vídeo aqui, vídeo diferente, estou aqui no meu perfil no Euro Truck Simulator 2, um jogo que eu aprendi a curtir aí, aprendi a gostar, hoje eu trabalho com ele e venho trazendo aí o máximo de tudo que vem de novidade desse jogo, eu venho tentando aplicar no Rotas Brasil. É um jogo extremamente show de bola aí na parte de você se identificar, na parte de organização aí da sua vida, de administração, principalmente, e olhar com outros olhos, porque não é só um jogo de caminhão, entendeu? Então faz isso, pega aí algum momento, separe aí algumas horas da sua vida aí, para você jogar esse jogo de verdade, simulando, entendeu? Crie um novo perfil e começa ali jogando, levantando, organizando a empresa, você vai ver que você vai aprender muito nessa parte de planejamento, vai por mim, você aprende mesmo, faz esse tipo de simulação, você vai ver que é show de bola. E é o que eu venho fazendo também aqui num perfil que eu tenho aqui no Rotas Brasil, que eu estou fazendo exatamente dessa maneira, estou simulando. E com isso a gente vem aprendendo, olhando o que não bateu, o que a gente tenta corrigir aí, obviamente, o que temos aí na parte de edição, eu acredito que não é nem a metade do que o jogo tem, obviamente, o excesso não vai liberar a parte de edição 100%, sempre falei isso, nós temos aqui um limite na parte de edição, então a gente faz de tudo aqui para ter o Rotas Brasil o melhor mapa simulado para vocês ter essa diversão e brincar de ser um empresário no mundo dos caminhões, no mundo das cargas, dentro aqui do nosso Brasil, que a gente procura trazer com a máxima qualidade, não somente na parte de edição, para trazer o Brasilzão show de bola para vocês, tirando toda essa característica europeia e aprendendo sempre com o pessoal que trabalha e está à frente do Euro Truck Simulator 2, trazendo sempre novidade e coisa bacana para esse jogo. Beleza, pessoal? Acho que eu já falei muito, hein? Então eu vou ficando por aqui, vou continuar a minha viagem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima atualização do Rotas Brasil e do mapa que está vindo incrível, show de bola com essa versão 1.49 do jogo que está incrível. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, agradeço a todos que estão aí curtindo o Rotas Brasil, as novas edições do mapa e que curte o nosso Euro Truck Simulator 2. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, fui! Fiquem com Deus, 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 Amém. Fiquem com Deus, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.